oi gente bem vindos à cozinha rápida e fácil nós vamos preparar hoje um bolo de ovo maltine com leite ninho no liquidificador gente mas eu vou usar o meu liquidificador grande porque esse bolo vai levar cinco ovos tá bom pessoal começa em pré aquecendo o forno a 180 graus e um tem uma assadeira de 26 centímetros de diâmetro com margarina e farinha tá bom agora é só bater pela ordem os ingredientes no liquidificador vamos começar colocando aqui uma xícara de água uma xícara de óleo cinco ovos duas xícaras de açúcar duas xícaras de farinha de trigo uma xícara de ovo maltine e uma xícara de leite em pó agora vamos liquidificar todos esses ingredientes e importante não coloquei ainda o fermento agora a gente nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento mexendo com o fuê quem não tiver ovo maltine pode fazer com achocolatado ou com chocolate em pó bom é que o ovo maltine tem um sabor mais intenso essa forma que ela possui 26 centímetros de diâmetro e acompanha o reduto para bolos do parada da panela vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo quem tiver interessado nesse kit é produto exclusivo da loja bom um olha que lindo que bolo mais lindo ficou olha só já que essa tua forma em que acompanha o reduto é maravilhosa meu deus gente olha a coisa linda olha aqui não grudou nada gente vejam que fofura este bolo é um bolo que eu inventei eu nem sabia que ia dar certo muito 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 fofinho agora nós vamos inventar o leite em pó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau.